Hoje nós vamos aprender a fazer pão Vou fazer aqui pra vocês um pão de linguiça Show de bola! Tchau! Primeiro vamos pegar o copo com água e misturar o fermento Esse copo com água teve que ficar um tempo parado para que o cloro pudesse sair Então a gente mistura o fermento assim Agora nós vamos fazer a mistura da parte sólida do pão Vou colocar quase toda a farinha nela Aguarda um pouquinho para fazer a untar a forma Agora vamos colocar o sal Quantidade de sal de duas colheres de sopa bem cheia Agora vamos colocar o açúcar O açúcar vale uma xícara Vou pegar aqui a xícara de galdi A xícara de galdi Comprada na espanha A xícara de açúcar Não vai ver no açúcar Não enchi muito porque essa xícara aqui é meio grande né Olha lá A xícara de açúcar Beleza! E vamos jogar a parte líquida Os ovos A margarina A margarina A margarina A margarina A margarina A margarina E nosso fermento Pão Pré preparada A margarina A margarina Outro O fermento Agora vem a parte chata da adulta A la gallida A hora que amassamos tudo com a mão Pra poder fazer a massa ficar bonita E crescer Ficar um bom Depois de um certo tempo a massa descola e já não se faz mais necessário usar a bacia. Neste momento a gente tira a bacia de sena, joga a farinha na mesa e aí o pão vai para a mesa. Bom, agora a massa praticamente pronta. Ó, a massa bonita, homogênea, muito interessante, perfeito. Vamos colocar lá para descansar, menina linda, rapaz. Vamos tirar aquela mesma bacia, põe a massa aí, raspa a maninha nela para ela poder ficar jóia. Agora vem o paninho, que é aquela dica da vovó. E, boa! O segredo do bom pão é o carinho que você atribui à massa e a todos os ingredientes. Agora a gente vai preparar o recheio. Então, o recheio desse pão consiste em linguiça, que a gente vai agora cortar com muito carinho. Linguiça portuguesa defumada. A portuguesa é mais macia do que a calabresa. Ela tem um sabor diferente. É melhor que a calabresa. Um grande detalhe, precisa tirar a pele da linguiça. Melhor. Ela não sai depois na boca. Aí está. Vamos cortar agora em pequenas fatias. A linguiça, toda picadinha, para poder entrar no nosso pão. Tem também um tomatinho, que a gente vai picar para dar um gosto todo especial. O segredo do tomate é ser tomate maduro. Não tinha italiano. O ideal seria o italiano, que é mais compridinho. E é especial para essas coisas. A gente corta assim. Está muito bom porque ele tem pouca semente. Então, a gente pica ele dejeitinho. Agora a cebola. 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 Eu gosto de cebola. Cebola, que é grande nesse sentido. Porque fica mais fácil de cortar. Tem que ser muito bem picado. Vamos ver como é que ficou o pão. Ó. Cresceu. Agora vamos colocar o recheio. Vai ficar demais. O recheio a gente vai fazer da seguinte maneira. A gente vai pegar a massa. Vai colocar aqui. E vai espalhar o recheio por cima. Mas pra gente tem que abrir a massa. Então, pra isso a gente vai usar um pote de vidro. Era uma jarra. Mas vai virar um... Um rolo. Ah. Non. Não. Vamos separar a massa em duas partes, porque isso aqui dá dois pães, bem grandões. Agora vamos colocar o recheio aqui. A metade do recheio vai nesse, metade do recheio vai no outro e tem que espalhar muito bem. Apertada, um menino, tem que ficar gostoso. Agora vamos, agora tem que enrolar a massa, como se fosse um rocambole, começando pela ponta desse lado e vindo pra dentro. Sempre tomando cuidado para não estragar a massa. Beleza, já está. Estou muito bom nessa parte, mas saíram. Agora a gente vai untar as formas e preparar para assar. E aí está, que coisa mais linda. Muito importante agora, a gente colocar o forno para esquentar. Vamos esquentar o forno, deixar no mínimo, enquanto o pão esquenta. Agora deve ter passado já um pouco de tempo. O pão, ele cresce um pouco, ele aumenta um pouco de tamanho. E agora está pronto para ir para o forno. Vamos luvar. Forno muito quente. Lá vai ele. Vamos ver agora nosso tomzinho, como ficou. Um delície, rapaz. Ó. Uh, 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 uh. Esse foi do bom. Muito bom, hein? Muito bom. Como vocês puderam ver, esse é um pão muito simples, muito fácil e que fica muito gostoso. Gostaria que vocês todos pudessem provar. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Hum, hum!